Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Ariane Carlay. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês num tour da minha casa. Não tem nada demais, nada de falar, ai meu Deus, que coisa diferente! Não, mas vou mostrar pra vocês o tour, porque a gente vai fazer várias reformas e eu quero deixar registrado esse vídeo aqui no canal. Bom que vocês vão acompanhando as reformas, porque às vezes acontece do meu esposo fazer alguma coisa do nada e eu não consegui filmar. Então vocês vão ter o tour geral e vão conseguir acompanhar as mudanças. Espero que vocês gostem do vídeo e eu vou mostrando pra vocês parte por parte. Não esquece de curtir o canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar com alguém e se inscrever, obviamente! Não deixa, já que você caiu aqui nesse vídeo, se você não me conhece, meu nome é Ariane Carlay. Se inscreve aqui e vem acompanhar, tá? Eu tô fazendo vídeos diferentes. Se você olhar na minha playlist, tem vários vídeos falando sobre lava-louça, sobre lave-seca, que é uma maravilha. E agora eu tô começando a colocar conteúdos diferentes, tá bom? E hoje vai ser um tour pela minha casa. Não tá tudo 100% arrumado, porque a vida de casa de ninguém é assim. Então vamos, né, tirar isso aí da cabeça, porque a gente vive e as coisas acontecem e casa de ninguém é aquela casa toda arrumadinha o tempo todo, tá bom? Então vou mostrar pra vocês e vou falando também o que a gente pretende mudar. Fica aí e não se esquece de se inscrever e curtir, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou começar mostrando pra vocês que aqui é a minha sala. Tá um pouco escuro. Não sei se tá escuro pra vocês aí. Espero que não. Então a minha sala tá assim hoje. Aqui tem um tapete. E aqui é minha cozinha, olha. Minha cozinha é assim. Aqui é meu fogão. Aqui tem até uma... Tô fazendo um pãozinho de queijo aqui. Aqui é meu fogão. Meu fogão é assim. Ele é... Parece de indução, mas ele é elétrico, tá? Aqui é a visão geral da minha pia. Tem uma loucinha ali. Loucinha pra secar. Minha lava-louças. Minha geladeira. Minha geladeira. Que é uma Brastemp. É inversa, né? O que o congelador é aqui embaixo. E aqui é meu armário. Da cozinha, né? Um dos armários. Dei uma tremidinha aqui, embaçou. Ali tem outro armário. Tem muito armário até na minha cozinha. Outro armário aqui em cima. E eu vou mostrar pra vocês que aqui é o banheiro da parte de cima da minha cozinha. Da minha cozinha, da minha casa. Ó. Ele é pequenininho. Aqui tem um rodapé que a gente tem que reformar. E aqui é um quarto. Esse aqui foi o meu primeiro quarto. Olha. Vou mostrar pra vocês. A gente pretende fazer o que aqui? Esse vídeo vai ser bastante eu falando, ó. Eu ali. A gente pretende aumentar esse quarto e colocar uma janela grandona aqui. Que vai dar pra ver a parte de trás da minha casa. Vou mostrar pra vocês a parte de lá. E o que a gente pretende fazer aqui? A gente pretende abrir. Aqui tem mais uma parte, ó. Vou mostrar pra vocês. Abrir essa parte. Que aqui é outra parte do tamanho daqui da minha cozinha. E, tá vendo? Onde eu falei que eu vou aumentar o meu quarto. É essa parte aqui, ó. Que ela já tá praticamente feita. E aqui, ó. Vai ter essa visão. Daquele quarto que eu acabei de falar pra vocês. Vai ter essa visão aqui, ó. Que é do jardim. Da parte de trás da minha casa. Que eu vou mostrar. Que eu vou descer pra mostrar o meu quarto pra vocês. E a gente pretende fazer aqui tudo de sala, olha. Vai ficar bem legal. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas daqui... Aqui é o meu bairro, tá, gente? Dá pra ver um pedacinho da praia. Eu não sei se vocês conseguem ter dimensão, ó. Acho que dá pra ver. Dá pra ver um pedacinho da praia. E aqui é meu quintal. Que eu vou descer pra mostrar pra vocês. Tá vendo essa partezinha aqui? Essa partezinha aqui, ó. Que tá... Essa coberturinha. A gente vai fazer uma cobertura pra nossa moto. Eu acho que eu tô tremendo, né? Tô tão cansada, gente. Cheguei de plantão. Ali a telha já chegou. E aqui é o meu quintal. Ali tá a minha motinha. Então, a gente vai ter... Essa reforminha. Que eu vou mostrar pra vocês quando tiver pronta. Eu fiz até um... Um videozinho aí mostrando. Um shotzinho. Vai lá, curte. Comenta lá meu shotzinho. Que eu vou mostrar pelo... Pelo shotzinho. A reforma, tá bom? E é assim, ó. A visão que a gente tem daqui. Aqui tem uma visão bonita também, ó. Olha que lindo. Aqui tem uma churrasqueira que não vai permanecer aqui. E essa parte aqui que a gente vai reformar. A gente pretende fazer aqui tudo de sala. Sabe? Um ambiente aberto, com cozinha aberta. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês acham legal. E aqui é esse ambiente. Por enquanto tem essa porta que fecha. Aqui é minha sala, que tem essa visão. A cortina tá meio fechada. E eu tô com preguiça falar pra vocês de abrir. E eu vou mostrar a outra parte. Descendo aqui, gente, é a escada. É a entrada, né? Obviamente. E aqui é a escada. Eu falei pra vocês, aqui na frente não tem nada. É uma casa em construção. Ali é o portão. A vida é assim, né? A gente vive em construção. E eu não tô aqui pra... Como que fala? Mostrar a perfeição pra ninguém. Aqui, ó. É a porta de entrada. Deixa eu descer mais pra mostrar pra vocês. Porta de entrada. Da parte de cima da minha casa. Aqui a gente pretende fazer outras coisas. Que a gente ainda não definiu. Mas essa escada que vocês estão vendo aqui. Deixa eu terminar de descer. Essa escada aqui é a roupa pendurada. Que vocês estão vendo aqui. A gente pretende mudar ela. E fazer ela por volta dessa árvore aqui. Isso aqui é um abacateiro. E aqui é o quintal. Com as plantinhas. Resquício de obra. E aqui é a entrada. Ali é um outro... Deixa eu descer ali pra mostrar pra vocês. Ali era o meu antigo quarto. Eu tenho vídeo. Eu vou deixar... Tentar colocar um vídeo aqui pra vocês verem... Adicionar o vídeo pra vocês verem como é por dentro. Tá? Eu vou tentar adicionar o vídeo pra vocês verem. Lá dentro é lindo. Tem o jardim de inverno. Só que no momento... A gente... É... Alugou ele. Tá? Mas... Ela é muito bonita. Aqui... A entrada... Horrível, né? É bom vocês olharem... Como que é a realidade. Porque a gente vai mudar. Não sei se daqui um ano, daqui dois anos... Mas vai ter mudança. Tudo na nossa vida é os corpos. Aqui... Meu sogro infelizmente faleceu. Aqui antigamente era uma cozinha. Por isso que tá muito feio aqui. A gente pretende mudar aqui também. Aqui ficou tipo o bar, minha lavanderia. Ignora essa bagunça. É real pra vocês. E aqui entrando é o meu quarto. Ó. Entrando aqui é o meu quarto. Que dá o fundo pra aquela... Pra essa... Parte de trás aqui. Que a gente tem planos também pra cá. Olha, gente. Que vai ficar muito legal. Não vou dar spoiler. Mas a gente tem planos. Não sei se vão concluir do jeito que eu estou pensando. Aqui tem uma poltrona. Aqui, ó, gente. Esse closet que foi meu esposo que fez. Na verdade, essa parte aqui toda foi meu esposo que fez. Nosso banheiro. Olha. Nosso banheiro. Eu acho que hoje por estar nublado, tá um pouco escuro. Aí o banheiro ficou assim. Como eu mostrei pra vocês. Dei uma afastadinha pra mostrar melhor. Ficou muito bonitinho. Meu marido fez com muito carinho. Aí eu quis fazer esse box fixo. Fica muito legal. Não molha. E tipo, mais fácil de limpar. Ó, bem legal. E mais barato, né? A não ser porque ele é até o teto, olha. Eu acho que dá um charme. Aqui as baguncinhas da vida, né? De uma pia. Deixa eu afastar aqui pra vocês olharem. Então, essa visão. Olha a euzinha lá. Visão geral do quarto. Do quarto. Ih, gente. Tô falando coisa com coisa. Do banheiro. Gente, não deixe de dar uma curtida aí. De se inscrever no canal. Tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Dá uma olhadinha no meu canal. E aqui. Ficou assim. Aí a gente colocou essa porta de correr. Pra dar privacidade, né? Quando a pessoa estiver no banheiro. E aqui é a visão do meu quarto, olha. Aquele jardim ali. Meu esposo também que fez. Essa parte aqui tá bem bonitinha. A gente tem a nossa televisão. Temos uma porta aqui que divide. Essa parte que precisa urgentemente ser reformada. Mas eu estou mostrando a realidade. Porque as coisas vão acontecendo. E vocês vão vendo. Acompanhando a evolução, né? Aí a gente colocou essa portinha aqui. Aqui. Tem um corredor. Deixa eu colocar essa porta. Aqui tem um corredor. Que tem algumas coisas aqui, ó. E ali é a parte de trás. Uma plantinha. Aqui é um corredor. Porque nós pretendemos fazer uma porta. Para juntar a suíte de lá. Aqui nesse corredor. Tá certo? E essa janela aqui, gente. Ela ficou perfeita. Olha. Uma ideia para vocês. Porque às vezes a gente faz aquela janela fixa. Olha só. Ela abre assim. Ela tá aberta. Dos dois lados. Olha o vão que fica. Deixa eu me afastar. Circula bastante. A ventilação. Nossa. Ficou muito boa essa janela. Então, fica uma dica aí para vocês. Tá? Então, esse é o vídeo do tour pela minha casa. Em construção. Porque ainda não está pronta. Eu espero que você que tá comigo aí até agora. Curte esse vídeo aqui. Deixa o seu like. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. E compartilha com o amigo. Que também tá passando por essa fase de não ter a casa pronta. Que é uma motivação. Por quê? Não é tudo na vida. Aqueles vídeos assim, ó. Quem dera. Tá pronto. Quem dera. Meu sonho. Mas não. Então, a minha casa. Partes estão bonitas. Partes não. E eu tô mostrando pra vocês porque aos poucos eu vou mudando. E eu quero que vocês estejam comigo nessa mudança. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.